TC News. Seu resultado é nossa marca. Olha só, Latos. Não são só revisões da Selic e da inflação que a gente tem visto nos últimos dias. A gente também tem visto revisão para a Bolsa. Você estava comigo ontem aqui quando eu falava que o Santander saía dos 160 para os 145 mil pontos de projeção para o Ibovespa. Falemos dele então. Porque a gente já falou da taxa básica de juros, já falou do câmbio, também como uma das camadas. Agora a gente está falando do Iboves propriamente dito. Você já estava entendendo que se chegar a 145 mil, olha, legal demais. Se chegar a 145 mil já é para fazer aquela baita festa. Difícil falar algo diferente disso. E vamos combinar que se a festa dos 145 mil pontos vier, ela também virá muito assentada no que da porta para fora vier a ser produzido. Os cortes de juros nos países desenvolvidos que devem animar fluxo estrangeiro para a Bolsa brasileira. O fluxo local, como a Selic, acima de dois dígitos. Diante dessas incertezas todas que você organizou, não deve ser o fluxo mais incentivado a comprar os ativos financeiros da Bolsa. Exato, exato. A gente está vendo isso. Você pega o Iboves ontem, como fechou em queda, mesmo com lá fora um pouquinho mais positivo, apesar de ter sido meio morno ontem. Mas você vê que não tem ânimo para nada, nem bancos estão tomando. Você pega bancos ontem, o calor que passou banco ontem e vem passando. Então, assim, o cenário está bem complicado. O cenário de commodities não anima muito, porque China não anima muito. O cenário interno não anima muito. A gente não tem de onde tirar a motivação para sair comprando Bolsa. Está barato? Não acho que está barato. Não acho que está barato pela falta de cenário. Está caro? Não acho que está caro, mas falta cenário. Então, assim, a melhor coisa é dar aquele passinho para trás. E outra, você pensa o seguinte, Léo. Fundo nacional não está acreditando em Brasil? Você acha que fundo gringo vai acreditar? É. Aí a tua provocação é mais dura. Porque no fundo o que você está nos dizendo é, por mais que o custo de capital fique atraente para a eventual exposição de risco a emergentes, quando vai para o qualitativo, o investidor internacional pode não encontrar no Brasil os atrativos suficientes. E aí a provocação fica mais dura. Porque esse movimento automático de, ah, cortou juros lá na gringa, o investidor estrangeiro vai olhar mais para emergentes em geral, para o Brasil em particular, fica também em xeque. No fundo, o que você está nos dizendo aqui numa manchete brutal é, não necessariamente a Bolsa Brasileira destrava, mesmo que venham os cortes de juros nos Estados Unidos. Exato, porque assim, o que eu estou falando é assim, ah, então vende Brasil. Não, não é isso, cara. É que não tem motivação para comprar Brasil. Assim, faltam motivações, faltam grandes motivações para vender Brasil também. Nossa Bolsa estava em 110 mil pontos. Então, o fato é o seguinte, Léo. Está no momento que a gente precisa ter motivadores. E a gente não tem esses motivadores, nem vindo de fora e nem motivadores internos. Por isso que não está atraente comprar Brasil. Como não está muito atraente comprar nada, a não ser Estados Unidos, mas aí é sempre, Estados Unidos é sempre compra, se a gente parar para pensar olhando para longo prazo. Mas a nível de Brasil, China não motiva a comprar Brasil. Estados Unidos ainda não motiva a comprar Brasil. Europa não motiva a comprar Brasil. Brasil não motiva a comprar Brasil. Esse é o X. Então, quem tem, está ali sentado esperando, mas quem está líquido não vai sair comprando no Brasil. É nesse aspecto, pela falta de motivadores e pela incerteza política, incerteza fiscal, incerteza de crescimento do país. Aí você pega a baixa credibilidade de quem está no poder, que também isso trava muito a economia, porque trava toda a movimentação e transação política. Então, é mais isso, é a falta de motivadores. Então, ou seja, a gente nem sofre e nem festeja. Esse é o X. TC News. Seu resultado é nossa marca.